Olá, você seja bem-vindo a mais um Cidades Metropolitanas 2030. É aqui, neste programa, que você vai aprender conosco e com todos os técnicos da Agência Metropolitana de Sorocaba como colocar em prática os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis propostos pela Agenda 2030 da ONU. É nesse momento aqui onde toda atenção é dispensada para que a gente consiga, até lá, saber se coisas boas vão acontecer. E por falar em coisas boas, há um bom tempo, nesses últimos dias, a gente tem tratado de uma temática muito cara para nós aqui na cidade de Sorocaba, na nossa região e no nosso estado. A questão da água. Água, se bobear, vai faltar. Como já diria o Dr. André, vivemos ou estamos a viver no mundo de Mad Max. Se você não sabe o que é Mad Max, por gentileza, consulte a Wikipédia que você vai entender do que eu estou falando. Sem brincadeiras à parte, eu quero saudar a todos vocês que estão aqui nos acompanhando pela TV Legislativa, nos ouvindo pela nossa rádio, pelas nossas redes sociais e agradecer imensamente toda a equipe que por trás dos bastidores, porque nos bastidores estamos nós, atrás dos bastidores tem a nossa equipe técnica da TV, da rádio, da nossa engenharia, que faz esse programa chegar até você hoje, especialmente em nome de Jean Melo, Silmara Bueno e Adriano Silva. E lá na nossa rádio, Rafael Alves. Para dar as boas-vindas no programa de hoje, nós temos hoje duas pessoas fantásticas, Fabiano Padioro Doreto e Fábio Mascarenhas. Vamos ouvir em primeira mão, Fabiano Doreto, que em nome da Agência Metropolitana, dá para vocês as boas-vindas no programa de hoje, que vai falar sobre o ODS-14, Vida na Água. Fabiano, querido, bom dia para você. Teremos água? Ah, complicada coisa, né, Paulinho? Muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, representando ao nosso diretor Anselmo Neto, ao Márcio Tomazella, nosso diretor técnico da Agência Metropolitana em Sorocaba, e já agradecendo o empenho de todos os nossos colaboradores aqui para a produção desse programa de hoje, em especial ao Walter e à Sandra Lanças, e à Daiane Cunha também. Gostaria de agradecer ao Paulinho, mais uma vez, sempre conosco aqui de forma alegre e muito profissional para a produção do vídeo, do programa. Em especial, agradecer também ao Fabinho Mascarenhas, da Escola do Legislativo, e ao Claudio Sorocaba, da Câmara, pela nossa parceria maravilhosa. E também aos convidados de hoje, teremos o André Cordeiro, que é nosso parceiro já de outros projetos, e a Eleuza, que é a nossa parceiraça aqui também de várias capacitações, e de tudo que envolve aí os dois convidados na questão das águas aqui, das bacias, da bacia e nossa vida na água aqui da região metropolitana de Sorocaba. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar trabalhando com a equipe técnica, meu compadre aí, Jamela, e vamos lá, vamos para mais um episódio dessa série super especial aqui do programa Cidades Metropolitanas 2030. Obrigado, querido, e a gente também agradece imensamente a parceira daquele que faz um dos melhores cafés aí da agência, Hudson Ramos. Obrigado por você estar conosco, a gente não esquece de você, porque o seu café amigo faz toda a diferença. E hoje, para contar em primeira mão notícias bacanas dessa nossa parceria entre Câmara Municipal de Sorocaba e a agência metropolitana, a gente vem conosco com o Fabinho Mascarenhas, que é o secretário de comunicação da Câmara Municipal de Sorocaba, e ele vai contar para a gente uma super mega novidade que aconteceu ontem, que vai fazer com que as nossas ações aqui se fortaleçam ainda mais. Fabinho, conta aí, o que temos de novo? Olá, Paulinho, obrigado pela oportunidade, parabéns pela condução desse programa. Queria cumprimentar também o representante da agência metropolitana, o Fabiano Pai de Ouro, obrigado pela parceria, e também na pessoa do meu amigo Hudson Ramos, queria cumprimentar o nosso diretor executivo, o sempre vereador desta casa, o Anselmo Neto, e os convidados, o André Cordeiro, o grande professor nosso, e a doutora Eleuza também, a gente tem grande admiração por tudo que ela tem contribuído para toda a região metropolitana de Sorocaba. Antes de anunciar, Paulinho, queria cumprimentar, está aqui na minha sala, o presidente do Partido Rede Sustentabilidade do município de Itu, doutor Valdevino, que inclusive já trabalhou na diretoria de meio ambiente da cidade de Itu, estou deixando um abraço especial para ele, que está nos acompanhando hoje nesta importante edição. Olha, a novidade é que o nosso laboratório de inovação foi aprovado ontem, de maneira unânime, por todos os nossos parlamentares. Acredito que ainda hoje será publicada a resolução. E aí, Fabiano, a gente vai poder assinar aquele nosso termo de cooperação e poder ainda ampliar essa nossa parceria com vocês. Então, a gente está muito contente mesmo, porque a gente oferece quatro produtos principais no LabLag, e a gente tem aí um prazo de 60 dias para arrumar toda essa casa e, de fato, rolar essa bola importantíssima. Queria desejar um bom programa a todos os nossos telespectadores, vocês que nos acompanham pela nossa rádio Câmara e também redes sociais, e também para os convidados. Eu vou ficar aqui assistindo e aprendendo sobre vida na água. É isso, né, Paulinho? Obrigado pela oportunidade, meu querido. É isso aí, querido. Vida na água sempre, porque de água que a gente precisa, sem água a gente não faz nada. Um abraço para o doutor Valdevino lá de Itu. Seja bem-vindo à nossa casa, aproveite bastante. E, quando possível, venha conversar conosco aqui. A gente quer aprender coisas com vocês também. Até porque Itu está aqui do nosso lado. Somos primos, irmãos, parceiros e a vida continua. Sando de Alanças, minha querida, conservar e promover o uso sustentável de oceanos, mares, recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. É possível para que a vida na água exista, não é não? É com você. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos. É isso aí, né? A água é muito importante, é um elemento vital. E no nosso caso, hoje, a gente vai falar um pouco da ODS-14, que é sobre vida na água, né? Vou colocar aqui na nossa tela o contexto. Vocês habilitam a tela, por favor? Acho que está desabilitada. Beleza. Joia. Então, eu vou colocar aqui para vocês, né? O que a gente tem de anotação sobre a ODS, né? Sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria estar aqui, né? Colocando aí o programa para vocês. Sejam bem-vindos todos, né? Que estão na nossa região metropolitana, na área rural, né? Na área urbana. Trabalhando nas fábricas ou nos serviços, no comércio, né? Sejam bem-vindos todos. O nosso programa é sobre os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda para 2030, né? E hoje a gente quer falar sobre a ODS, né? Que é de número 14. A ODS, que é sobre a vida na água, tá? Vida na água é sobre a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, né? Mas por quê? Porque são os oceanos que tornam a vida humana possível por meio da provisão de segurança alimentar, transporte, fornecimento de energia, turismo, entre outras coisas, né? Eles também têm a questão da regulação da temperatura, da química, das correntes e das formas de vida. Então, os oceanos regulam muito dos serviços ecossistêmicos mais críticos do planeta, como o ciclo de carbono e de nitrogênio, regulação do clima e produção de oxigênio, né? Então, os oceanos representam aproximadamente, além de todos esses serviços ecossistêmicos, 3 trilhões de dólares de economia global por ano, ou 5% do PIB global. Então, além das questões de vida, né? Na água, que são vitais para o nosso meio ambiente global, também tem a questão econômica. Mas como aqui no estado de São Paulo a gente não tem mar, na nossa região metropolitana, a gente vai focar no que a gente tem de água, a vida na água da nossa região metropolitana. A gente tem aqui um perfil topográfico do estado de São Paulo, mais ou menos acompanhando o rio Tietê, que é um rio importante do estado de São Paulo. É um rio que caminha, ao invés dos outros no Brasil, que caminham para o mar, o rio Tietê, ele caminha para o interior do estado. Aqui a gente tem um corte, o perfil topográfico do estado de São Paulo, e a gente tem a bacia de São Paulo, a Serra do Japim e Jundiaí, Araçoiaba, o morro de Araçoiaba, e aí o contexto do perfil, a gente pode entender que os rios vão para o interior. Aqui a gente tem um mapa falando do rio Tietê, que está dividido em certos setores, bacias hidrográficas, e aí a gente tem, a gente sabe, a questão da poluição das águas do rio Tietê, que precisa estar sendo resolvido, mas que ainda há muito para a gente poder dizer que está totalmente poluído. É um trabalho muito hercúleo, digamos assim. Mas a nossa região de Sorocaba, a gente tem o rio Sorocaba, que é o único afluente da margem esquerda do rio Tietê. E essa bacia é muito importante, tem vários municípios, depois os nossos especialistas vão poder comentar melhor sobre isso. E aí a gente destaca a represa de Itupararanga, a represa do Ipaneminha, na bacia do rio Sorocaba. Todos eles são importantíssimos, para a gente poder ter água, o abastecimento de água da nossa população, de pelo menos metade da população da nossa RMS, que vem das águas da represa de Itupararanga. E que infelizmente, ultimamente, a gente sabe que está com um nível muito baixo devido à falta de chuva. Mas hoje a gente vai falar da questão da vida na água, porque as águas da represa, elas têm muito a contribuir para a nossa região, não só em termos do abastecimento potável, mas também na questão de turismo, culturas, pescas, esportes, lazer. E para isso a gente trouxe uma anotação sobre a poluição das águas, que seria do tipo pontual e difusa. Pontual seria relativo aos resíduos humanos. E a difusa, que é um processo que tem início com a lavagem e o transporte dos poluentes atmosféricos quando chove, que carreia grande parte desses poluentes depositados na superfície terrestre da bacia, daqui do rio de Sorocaba, no caso que a gente está falando aí da represa de Itupararanga, e o transporte do seu destino final para um corpo d'água receptor. No caso da nossa região, é a represa de Itupararanga. É um importante manancial, que abastece mais de 1,1 milhão de pessoas na região metropolitana de Sorocaba. Mas sobre isso, a gente tem dois especialistas muito atuantes na questão ambiental na região metropolitana de Sorocaba. E a gente vai passar a bola, então, para a doutora Eleusa, primeiramente, que é do Comitê de Bacia e Hidrográfica, que é do Comitê Executivo do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e é a representante da OAB de Votorantim na questão ambiental. Eleusa, o que você poderia falar para a gente da questão da água, da poluição da água ou alguma coisa a mais da região das águas da represa de Itupararanga? Seja bem-vinda. Antes da doutora Eleusa falar alguma coisa, eu queria só pedir para o Jean rodar aquele nosso vídeo que a gente chama todos os municípios aqui da nossa região. Ficou uma marca registrada, né, Sandra? Tá, verdade. Roda aí, Jean. Jean? Jean? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto